Bom, a gente tá cansado de saber que aqui no GTA V tem muitos monstros Tem dos mais variados possíveis, até o Venom e p-p-peraí A Amy Rose não é um monstro Mas enfim, parece que o Relâmpago McQueen ficou louco e vai raptar o filho do Spider E a única forma de salvar os filhos dele parece que é Explodindo esse safado Niga, olha o McQueen ali Estou sentindo o cheiro de criança Agora eu sou o McQueen.x Eu sou a velocidade Eu como derrotados no jantar Meu Deus, menina Vamos ver pra onde ele vai Cadê o meu amigo Thomas? Ele falou que iria estar por aqui Thomas! Ele ligou! Cadê você, infeliz? Olha o motor dele É caminhão, menina Vamos ver o meu, menina Ele não pode perceber a gente Ai, meu Deus Oi, Thomas Ele vem encontrando Thomas.x, menina Tá bom Atrás, deixa eu ver Eu peguei vocês equipment Corrire e morrer Toma 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 Tira Toma 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 Ah, já o Leonardo, você nem olha pra gente! Eu tô virando pra frente aqui, eu não quero olhar pra vocês! Ah, depoixado ainda, babinha! O meu papai vai vir aqui e vai acabar com a sua raça e ele vai colocar gasolina batizada em você! Isso, seus crianças trouxas! Eu vou devorar vocês e vou transformar em gasolina ditivada! Ah, vai, 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 vai! Chicatar, seu lata velha! Vou te mandar pro caldeirão do Rocky! Eu sabia que não era uma boa ideia as crianças brincarem naquele ferro velho abandonado! Agora eu acho que elas vão ser presas pelo relâmpago! Ai, que droga! Deixa o seu like aí pra salvar essas criancinhas inefesas! Como é bom passear na cidade sã e salva como o Homem-Aranha! Peraí, telefone? Ah, alô! Bob Esponja do Mal na área! Bob Esponja? O que você tá me ligando aí? Qual foi, cara? Sim, eu... Peraí, você parece que está... Bob Esponja, você tá na minha frente! Homem-Aranha, eu sou o Bob Esponja do Mal! Toma! Vou acabar com a cidade do Aranha! Perseguição! Volta aqui, Bob Esponja! Eu vou te pegar e não vou deixar você fazer nada de errado com a cidade, né, gente? Poderes... Poderes da causa... Ai, Homem-Aranha, você é muito forte, eu confesso! Mas você por um acaso sabe onde estão seus filhos? Onde estão os meus filhos, Bob Esponja? Eles estão presos com os maiores e gigantescos monstros dessa cidade! E você vai ter uma missão de recuperá-los, senão eles vão... Ai, que droga! Eu não posso deixar as pessoas machucarem os meus filhos! Bob Esponja, como é que eu faço pra derrotar esses monstros safados? Areia! Areia! Eu tô caindo na areia! Areia, faz mal pra Esponja! Peraí, já sei! Eu tenho uma ideia pra te salvar, Bob Esponja! Calma aí! Tem que o Homem-Aranha ganha, muito obrigado! Tamo junto, cara! Ué, você é melhor! Seus filhos estão presos no aeroporto da velha cidade! E você vai ter que derrotar os meus maiores amigos! Ai, que droga! Parece que eu vou ter que derrotar um monte de inimigo monstro! Pra conseguir recuperar os meus filhos! Ai, meu Deus, eu não tô acreditando que eu vou acabar de invadir a casa do Sonic! Sonic.exe! Ele é muito malvado e muito assustador! Mas eu vou precisar urgentemente da jetpack dele! Porque o aeroporto onde meus filhos estão é muito longe! E não tem como eu ir andando! Ah, peraí! Olha, ele tá bem ali embaixo! E ele tá do lado da jetpack! Qual maldade que eu vou fazer hoje? Hum, deixa eu pensar... Eu poderia muito bem pegar o meu jetpack e ir fazer maldade nessa cidade! Mas antes eu acho que eu vou fazer um xixizinho bem aqui! Ai, perfeito! Essa é a minha melhor oportunidade pra tentar roubar o jetpack desse Sonic! Aqui vamos, Spider! Mas peraí! Esse Sonic é um monstro secreto! E eu vou ter que derrotar todos os monstros secretos! Porque senão eu não vou conseguir resgatar os meus filhos! Então... Sonic.exe! Toma essa! Ai, droga! Ai, peraí! Ele me bateu forte! Peraí, eu vou ter que pegar o meu taco de beisebol! E... Já foi! Yes! Foi mais fácil do que eu imaginava! E agora com esse jetpack eu vou poder resgatar os meus filhos! Uhul! Mais uma vez o Homem-Aranha roubou o jetpack do Sonic.exe! Isso já tá virando costume aqui no canal! E bora ver pra onde que ele vai agora com esse jetpack pra derrotar o McQueen.exe! Ai, meu Deus! Eu não sei pilotar essa jossa! Ai, meu Deus! Alguém me ajuda! Ai, pelo amor do pai! Aaaaaaah! Ah, aqui, calma aí! Calma! É melhor pular disso aqui! Aaaaaaah! 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 Ai, porra! Ah, não faça isso com a gente! Nossa! Ah! Shhh! Beleza, parece que eu não... O jetpack caiu ali! Os meus filhos estão em aturos no meio daquele fogo de pessoas! Droga, tem o Coringa, o Venom, a Ravena, a Scary Teacher, a Gwena! Um baral e o Thomas! Olha só de um quadro! Meu papai não ia acabar com vocês! Principalmente com vocês, eu não fiz o carro! Aaaaaaah! 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 Já sei o que eu posso fazer! Ai, meu Deus do céu! Mas eu acho que o ponto fraco de um carro é míssil! Então vamos lá! 3, 2, 1 e... Iaaaaaah! Iaaaaaah! Eu falei que o papai ia aparecer! Faz! Iaaaaaah! Isso, papai! Você é demais! O Godzilla, crianças! O Godzilla! Ele é o mais poderoso do mundo! Toma, Godzilla! Toma, Godzilla! Toma! Uhul! Derrotamos! Derrotamos os vilões! Iaaaaaah! Iaaaaaah! Todos, espera aí, papai! Muito obrigado por você poder fazer a nossa felicidade! Vem aqui! Vem aqui pra gente conversar, bem aqui, ó! Yes! Pode, papai! Aqui, ó! Podem conversar comigo agora, que eu não tô vendo mais nada aqui, ó! Pronto, maninha! Maninha tá lá! Aê! Yes! Papai, muito obrigado por salvar-nos! Você é o melhor pai do mundo! Crianças! Eu salvei vocês porque eu amo vocês e vocês são meus filhos! Mas nas próximas vezes, fiquem atentos! O papai falou que vocês não entrarem naquele ferro velho! Uou! Mais uma aventura concluída do Homem-Aranha! Eu espero que você tenha se divertido, gente! Até a próxima e tchau! E aí